Opa, beleza? Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Como consultar o score? O score, pra quem não sabe, é aquela pontuação que você vai recebendo ou perdendo conforme o seu relacionamento com o mercado. Você tem um histórico, qualquer pessoa aí a partir de 18 anos vai ter um histórico. Caso a pessoa não tenha, praticamente o score deve ser baixo. A pessoa que não movimenta ou só compra valor à vista, só paga no dinheiro, praticamente ela não tem muita movimentação e isso acaba sendo ruim. Já conheci muitas pessoas que pagam somente à vista, daí quando querem fazer um financiamento elas têm dificuldades. E aí tem o problema do score baixo. E até pensando nisso, para quem tem pessoas com score baixo, deixarei na descrição desse vídeo um link que pode ser útil a essas pessoas que estão com essa dificuldade. Mas pra consultar, galera, não tem segredo algum. Você não precisa ligar, não precisa ir em nenhum outro estabelecimento, lugar físico pra consultar. Qualquer pessoa pode estar fazendo isso. Basta fazer um cadastro no site, que é bem simples esse cadastro, no site Serasa Consumidor, ao qual deixarei na descrição desse vídeo. Lá você vai estar colocando teu CPF, nome completo, data de nascimento, um e-mail e criar uma senha. Aí você vai estar recebendo, pra confirmar esse teu cadastro, um e-mail nesse e-mail que você cadastrou. E lá você confirmando esse cadastro, você já vai ter acesso a essa plataforma. Ali você já vai estar conseguindo ver qual que é a tua pontuação. A pontuação do score vai até mil. Quanto mais pontos você tiver, melhora aí a sua avaliação. Se você tiver 700, 800, é muito bom. E 900 acima é excelente. Aí você vai ver ali o ponteiro. Se tiver abaixo de 400, 300, vai ficar vermelho. Você já vai ter uma ideia que a avaliação não está muito boa. Então isso aí, galera, não tem muito segredo. Você pode estar fazendo isso pelo celular, pelo site. De qualquer forma aí, não tem segredo algum. Isso aí, galera. Espero ter ajudado e um grande abraço.